Considerando o contexto em que vivemos atualmente, muito imerso pelas interações digitais, faz sentido que materiais instrucionais atraentes sejam produzidos para que os indivíduos possam ter a opção de complementar seus estudos ou realizar um aprendizado de maneira auto-instrucional. Assim, a necessidade de produzir conteúdo sob medida para os discentes do Campus Rio Pomba é um dos primeiros fatores que justifica a existência desse projeto. O projeto de ensino Roadmap Python é nada mais, nada menos que um projeto de alunos para alunos, tendo como base a comunicação simples e versátil. Todas as aulas estão sendo realizadas em live na plataforma Twitch, ensinando, por exemplo, como criar a sua primeira interface gráfica, ou o seu primeiro jogo, ou até mesmo como buscar uma vaga de emprego por um script de Python. Atuando na direção e coordenação do projeto, temos o professor Lucas Latari como coordenador-orientador, a professora Bianca Cortes e o professor Maurício Arcanjo como co-orientadores. E como bolsistas, os alunos Emmanuel Faria, da graduação em Ciência da Computação, e Juan Garcia, técnico de informática. E agora, com vocês, o Juan vai falar um pouco mais a fundo sobre o projeto. Oi, meu nome é Juan Silva, eu sou do terceiro ano do curso técnico de informática do IF Sudeste, Campus Rio Pomba. Eu participo do projeto Roadmap Python. Junto com o Emmanuel, nós realizamos lives na plataforma da Twitch. As nossas lives são quinta, quinze anualmente, às sete horas da noite. Nosso projeto tem a ideia de apresentar um roteiro de projetos utilizando Python. E eu me interessei por esse projeto para conseguir adquirir mais conhecimentos sobre Python e afim, sabe? E nas nossas lives abordamos conteúdos variados de Python. Nosso projeto é destinado para as pessoas que aprenderam Python, tanto na graduação, quanto no técnico, para que consigam aprender mais e treinar mais suas habilidades em Python. E até o momento, criamos jogos como o jogo da forca, o pedra-papel-tesoura, o simulador da vida de desenvolvedor, manipulamos strings, utilizamos filtros do Instagram também, já fizemos raspagem de dados, e tudo isso também está dentro do nosso GitHub, que disponibilizamos para vocês também. Ele está público, e tem todas as informações, todas as explicações direitinho lá. e esperamos vocês lá na plataforma da Twitch. Se você se interessou pelo projeto, quer conhecer e aprender mais, visite nossa plataforma na Twitch ou no portal do DSC e FIssuDestMG. E aí E aí Amém.